Música Oi, babes, sejam muito bem-vindas para um novo vídeo aqui no canal, então... O vídeo de hoje, como prometido, sou eu a reagir a várias fotografias minhas da minha adolescência e pré-adolescência E sou mesmo eu a reagir, porque eu pedi à Carlota, que está aqui sentada ao meu lado, ainda por cima Para que fesse uma seleção de algumas fotografias minhas para vocês verem E eu não faço ideia o que é que está aqui Portanto, sem mais demoras, vamos começar porque eu já não aguento ansiedade e quero ver as fotografias Ok Ai, o que é isto? Oh meu Deus, gente Ai, vocês não estão a perceber Ai, vocês não estão a entender neste momento Sou eu, no gerês, em cima de uma pedra Tipo de biquíni A achar que sou de boa essencial Mas digo assim mesmo, boa essencial Eia, estou terrível Eia, que nojo Nesta altura está mesmo gorda É mesmo Muito fat Ai meu Deus, puto, o que é que tu me fostes desencantar? Ai, que sereia dada à costa Muito mau, muito mau mesmo Isto é parecido para aí em 2010? 10 Não 2010 nada É 2007 Era mesmo muito miúda Ai meu Deus, como é? Ai, que terrível Muito mau Isto é muito mau, gente Ok, portanto, esta primeira foi giríssima E agora vamos para a segunda Ai, ele é uma boa boa Desta fotografia Atenção Isto sou eu deitada Em cima da minha mesa Da cozinha Gente Tipo, vocês podem ver a minha cozinha atrás de mim E eu com os óculos de sol Reba da minha irmã Que eu achava que eram tipo Boégios Ai, que péssima Isto foi tirado para aí com o meu Motorola Tipo, os cor-de-rosa que abriam e fechavam E tinha uma câmarazinha em cima Adri também teve A sério, olha Pfff Muito mau Oh meu Deus Deia ter apanho uns quê? Deia ter apanho quinto, sexto ano Uma coisa assim desse género Gira, 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 gira Não 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 A minha foto é de grávida Não Gente, eu estou grávida de comida Eu estou grávida Provavelmente que eu e minha irmã Naquela altura não sabíamos tipo, sorrir Então fazíamos tipo Estão a perceber É vestido Estão a perceber? E isto foi. No Coliseu, nós estávamos num cruzeiro e nós estávamos a comer mesmo bué, gente. Mesmo bué, vocês não estão a me entender. Estávamos as duas gordíssimas e eu estou grávida. Eu chamo a isto, toda a minha família conhece isto como a foto onde eu grávida. E eu estou, esperem, ainda por cima, nesta altura, é que eu não podia usar uma coisinha larga, tipo a disfarçar... Não, não. Disfarçar... Não. O que eu tinha era mesmo daquelas camisolas tipo elásticas, horríveis, que tipo depois é gordura e a banha, estão a perceber a cena? Ah pá, terrível. Depois com uns cursários, que eu é aquela peça de roupa que eu tipo... Vinda de satanás, criou cursários, tipo terrível. E uma G-Ox, um sapato que respira, porque o meu pai tinha umas e eu achava bué, fiz. E as minhas eram brancas e cor-de-rosa. E um chapéu da Lisi. Gira. Gira. Oh meu Deus! Isto não é a altura do resto, pessoal. Estou a ver o wrestling com a minha t-shirt da ROK. Eu comprei na altura, obviamente, que o meu pai teve um louco de comprar a t-shirt. E aquela cena que eu tenho no pulso é a do John Cena. E eu fui lá para ver o... John Cena. You know. E estava um pouco vermelha, porque estava muito excited para aquele momento, porque eu adorava o John Cena mesmo, de morte. Wrestling em geral, de morte. E depois já estava a começar a ter o meu corte escadeado. Lindo. Tipo, lindo. E acho que foi no sexto ano. E foi um dos melhores dias da minha vida até então. Porque vi o John Cena ao vivo. E vi wrestling. E foi demais. Gira, 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 gira. Como podem ver, era mesmo gira quando era menino. Lá estou eu, que a porcaria dos cursários. E com sabrinas. E este top é horrível. Isto foi no dia do meu crisma. E tipo, nós vamos sempre... Iamos sempre. Comer num restaurante cá nas escaldas, que é o Lareira. E aquilo tem tipo um jardim. E eu desde miúda. Mas quando eu digo desde miúda, tipo, pai, desde os meus... 3, 4 anos, que tipo, lá vou. Que os meus pais sempre me tiraram fotografias lá. Então, eu decidi fazer as minhas próprias fotos. Estou chutes. Isto foi na minha profissão de fã no meu sexto ano. Não me esquece. Eu com uma bandelete também. Muito gira. Fazer aqui uma sessão fotográfica, assim, no meio da vestação. Que engraçada. Sério, sou muito engraçada, pessoal. Mas... Ai, eu não posso... É sim, eu vou cortar os rapazes porque eu estou demais nesta fotografia. Porque eu estou com dois amigos meus. Isto era uma altura que eu, tipo, adorava a Roxy. Isto foi o meu sétimo ano. Lembro-me, bem-vindo, que a minha mãe levou-me ao corte inglês. E eu fui, tipo, à cena da Roxy e comprei uma da roupa da Roxy. E estava bem contente, porque tinha boas cenas da Roxy. E as coisas podiam não ir bem umas com as outras, mas era tudo da Roxy. E eu tinha que ser tudo da Roxy, porque eu achava a Roxy. Boa, fixe. E sou eu também, já na minha face, cabelo escadeado. Muito engraçadinha. Eu aqui já estou a voltar a ser humano. Nesta altura já estava a começar a perder peso outra vez. Mas, pá, a sério. Muito engraçada, muito engraçadinha mesmo. Mas... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus! O que é isto, Catarina? Primeiro, uma daquelas... As early selfies. Nós não sabíamos que eram selfies, mas pronto. Eu, na altura, chamava isto Autopic. Não era selfie, era Autopic. E é daquelas fotos da casa de banho. Com o meu Express Music, que foi, tipo, a minha vida. Que foi aquele telemóvel que eu quis mais do que ter o iPhone quase. Tipo, eu queria, bué, ter este telemóvel. Vocês vão tão entender. E tive. E isto, eu lembro-me bem bem desta camisola. Era uma camisola da Pule, roxa e verde. Assim, bué, que eu adorava. Isto era a mesma minha fase de Tóquio Hotel. E com o cabelo todo escadeado, franja mais ao lado possível. E assim. Com a mãozinha na boca. Just ruendo a unha, que eu nunca ruí. E há, na minha casa, eu vendo a minha casa antiga. Just chilling-se. Tipo, desprevenidinha, arrependo a minha unha. Gira, gira, gira. Oh, meu Deus. Já tinha boa qualidade para um Nokia Express Music. Fiquei também uma câmera de 1.2 megapixels. Uma série de 6, qualquer. Está bom. Próxima foto. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Isto foi, tipo, na altura em que me começaram a chamar a Katia. Então, eu, pronto, queria escrever a Katia nas minhas fotos. Só porque, já. Para além de que tinha descoberto o paint. Portanto, obviamente que tinha que utilizar as minhas novas skills. E isto sou eu a olhar para mim própria. Para o meu reflexo na janela. Sentidinha no perfeito. A fazer, presente, algumas obras. Com a minha estrutura bem assim, franzininha. E pronto, gira, em geral. Eu devia ter para aí uns 10 anos aqui. Olha, sério. Que fazes, Katarina? Que fazes? Ai, meu Deus. 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 Oh, meu Deus. Isto é muito mau. Isto. Até me enganchei. Isto sou eu, tipo, o primeiro ano. Não. Apesar de tudo, estou bem bronzeada, pessoal. Olha, eu, estou bem bronzeada, cara. Gira. Era eu a trabalhar, tipo, nas tasquinhas cá aqui, nas caldas. Tipo, as várias freguesias fazem, tipo, banquinhas que vendem comida e não sei o quê. E isto era eu a ajudar. Porque, pronto, a ajudar a cena do nadador. E acho que é a minha irmã de costas, também, muito gira. Nós tínhamos gozado daquelas cenas, tipo, ao cabelo. Tipo, parece-me empregada da cantina. Vocês não estão a entender. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, assim, da gordita. Isto também deve ter sido pai com os meus... 9, 10 anos. Qualquer coisa assim. Pai, 9 anos, já. Qualquer coisa desse género. Ah, isto é a minha pobre... Ah... Não... Isto é a minha pior fotografia conhecida ao homem. Sou eu, com uma camisola, tipo, bué da curta. Claro, mesmo a camisola ia usar aquilo como vestido. Com uma bandelete e com o cabelo atado. Ia fazer assim, com os olhos revirados. E a fazer uma daquelas cenas que se fazia bué. Como é que aquilo se chamava? Tipo, apá, não sei explicar como é que era. Mas, tipo, aqueles fiozinhos que eu tinha na mão. Para quem sabe, tipo, geração de 90. Deixa abaixo os meus comentários. Quem se lembra que fazemos aquelas coisinhas, tipo, porta-chave. E não sei o quê com estas cenas. E pronto, isso é definitivamente a minha pior fotografia conhecida ao homem. Estou tão mal, estou tão feia. Não acredito que voltei isto no YouTube. Ok, pessoal. Então, este é o meu vídeo de hoje. Eu ainda estou assim, um bocadinho perplexa com o que se acabou de passar. Gostava de agradecer à Carlota. Obrigada, Carlota. Por ter escolhido estes belos momentos para nos mostrar. E isto só mostra realmente que a minha melhor amiga não gosta de mim. Porque ela, de certeza, tinha fotos não tão mais para mostrar. E decidiu mesmo, achincalhar-me ao máximo possível na internet. Mas, na boa, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Aliás, se nós chegarmos aos 2 mil likes, porque eu descobri agora que também tenho alguns vídeos muito interessantes. Se este vídeo chegar aos 2 mil likes, eu faço um vídeo a mostrar alguns dos meus vídeos embaraçosos. Da adolescência. Portanto, os links para as minhas redes sociais estão aqui abaixo. Não se esqueçam de subscrever se ainda não o fizeram e nós vemos num próximo vídeo. Bye!